Os javalis, a princípio, podem parecer animais inofensivos, mas não se deixem enganar. Esses animais são considerados pragas e sua caça é legalizada em muitos países. Isso acontece porque a reprodução descontrolada dos javalis se tornou uma ameaça para o plantio e outras atividades desenvolvidas no campo. Além disso, os javalis podem transmitir doenças a outros animais e ser um risco eminente para o ser humano. No vídeo de hoje, vamos te mostrar os mais assustadores encontros com javalis e alguns dos maiores exemplares capturados por câmeras. Para não perder os próximos vídeos do canal, aconselho fortemente que se inscreva e ative o sino de notificações. Sem mais delongas, vamos continuar! Diferentemente do que se possa imaginar, o javali não é só mais um porco selvagem. Esses animais possuem presas extremamente afiadas e que podem cortar como navalhas. A caça desses animais comumente é feita utilizando múltiplos cães para encontrar e aquar os javalis. Um javali macho adulto pode facilmente matar um cachorro de grande porte ou um ser humano e algumas pessoas já presenciaram javalis furando pneus de carros com suas presas. Suas presas não só podem cortar as mais diversas superfícies como podem transmitir bactérias que provocam infecções aos ferimentos. No sul do Brasil, esse fazendeiro mostra um enorme javali sendo arrastado por um trator logo após ser abatido. Esses animais causam desespero nos produtores de milho, uma vez que podem causar prejuízos irreparáveis e já chegaram a levar alguns produtores à falência. Os registros de javalis gigantes são cada vez maiores, como podemos ver nesses registros feitos por caçadores. Essa outra foto viralizou nas redes sociais um dos maiores exemplares abatidos. O animal é tão grande que teve que ser carregado na concha do trator. Neste outro vídeo, podemos ver mais um enorme javali sendo carregado. Possuindo um corpo coberto por pelos longos e grossos de coloração marrom escura, Esses mamíferos se alimentam de frutos, raízes, animais de pequeno porte e algumas espécies de vegetais. Geralmente, eles se escondem em buracos cobertos por capim que os mesmos cavam no solo. Eles vivem em manada, formadas por javalis jovens e fêmeas. Os machos juntam-se ao grupo na época de acasalamento. No Texa, a caça de javalis é altamente sofisticada e mesmo com todo o preparo em armamento contido pelos caçadores, A população desses animais continua crescendo cerca de 20% ao ano. Neste vídeo, podemos ver um caçador acuando um javali. Realmente, por pouco, ele não teve graves complicações. Esses animais são extremamente agressivos e já foram vistos acuando até mesmo um leopardo. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho